Autorizar o árbitro, a semifinal começou no Allianz O Gomes que ficou pedindo um toque de mão Ele e mais alguns ficaram pedindo, o juiz mandou seguir E agora o Flávio Rodrigues de Souza vai dar a falta E vai mostrar amarelo pro Murilo Primeiro amarelo do jogo Mas a reclamação do Palmeiras é que antes disso teria havido um toque de mão do jogador do Ituano lá atrás Vamos ver se o Person vai jogar direto lá dentro Zagueirada já subiu, essa bola vem baixa Vem a meio, voltou pro pé direito, levantamento, a bola é boa Dentro do Rony Foi bloqueado, tá valendo, toque pra trás, seria pro Rony de volta Só que aí já tem impedimento O Bandeira já pendurou Mas do outro lado, TNT Sports O Rony mostrou o posterior da coxa aqui, fez sinal de alteração Parece que o Tabata tá fora, teve problema muscular No melhor momento dele, disparada, foi a grande partida dele, foi contra o Sobernado Problema, é claro, pelo que vinha jogando, por perder uma alteração Se fosse o Abel eu entraria com o Giovani e não com o Breno Lopes Mas pela cabeça... Enquanto o Breno Lopes ajeitou pro Veiga levantar, olha o toque de cabeça E ela vai pra fora De novo pelo lado esquerdo, o Palmeiras chegando, o Gabriel Menino pisando na área Você vai entender, ó O Breno Lopes ajeita, o cruzamento do Veiga é na medida Tá livre na segunda trave, o Gabriel Menino sozinho pra chegar Marcação do Claudinho em cima dele Breno Lopes pra trás, pro Veiga Chegou, preparou, bateu Jefferson Paulinho Deu uma assustada, porque parece que ele ia soltar Mas encaixou filho e depois pra salvar o Ituano É por aqui que o Palmeiras tá chegando E tá levantando o seu torcedor do Allianz Sem pressa aí o goleiro Aproximação do Dudu Tem Breno Lopes e Rony na área O cruzamento passou pelo Rony Breno Lopes! Jefferson Paulinho! Remote, Zé Rafael A bola ficou longa Ele adiantou demais o Gaí Ramos Tira Breno Lopes teve a chance cara a cara E agora o Gabriel De novo O passe é bom Zé Rafael se desloca Vai pra fazer o cruzamento O Rony! Estou levantando E que eles vão acreditar nela Bagueu pro meio de novo Breno Lopes Deixou passar o chute do Menino Em cima da linha O Jefferson Paulinho Perca ele dá até uma olhada pra linha depois, né? Exatamente onde é que ele tava Segurou o chute Que tinha endereço no cantinho De novo a batida do Gabriel Menino Ó, Gomes pro Veiga Girou, Veiga Vai, tá ali Jefferson Paulinho! Já vimos o Veiga Marcar um golaço De fora da área Nesse Paulistão Lá em Ribeirão Preto Tentou outro E o goleiro do Ituano Apareceu bem demais Arrisado Tentando o primeiro gol Dessa semifinal Levantamento Gomes Bateu Voltou! O Murilo Pegou o remote E chutou em cima Do Jefferson Paulinho O Gomes O Gomes tá lá na pequena área Levantamento O Gomes Tentou o cabeceio Teve desvio Deu atriscada em alguém O Flávio fez esse gesto Tá dando Outro escanteio Pro Palmeiras Primeiro tempo É Gabriel Menino Levantamento Fechadão Paulinho Tirou E o Veiga isolou No rebote Veiga Mandou longe Naquela que pode ter sido A última chance Do Palmeiras No primeiro tempo Finalista do Paulistão Autoriza o árbitro Saída do Ituano Vamos pro segundo tempo Cruzamento Forte de cabeça do Bernardo Vai voltar Gabriel Menino Jefferson Paulinho De novo Vai fazendo o que pode O goleiro do Ituano E o Ituano Pode descer No contra-ataque Com o Gabriel Barros Botou na frente Pra Paulo Vitor Primo Lopes Venga Pé esquerdo Levantamento Desvio Realizado Rafael Veiga Levantou Segundo a trave Jefferson Paulinho Rony disputou Opa O Rony disputa Primeiro com o Claudinho No alto Depois embaixo O Claudinho Vai tomar o cartão amarelo Parece ter sobrado Um braço ali Mas na repetição Vai ficar mais claro Pra gente Cotovelo E aí Veloso E aí Veloso O que você viu Daí O Claudinho Deixou um cotovelo Ali O Rony ganhou Por cima Ele ia partir Pra segunda bola Opa E aí Vai pro chute Jefferson Paulinho Vai buscar lá embaixo E manda pra escanteio O Piqueires percebeu Tinha como Tinha uma brecha Ali pro chute O goleiro do Ituano Manda pra pontinha Dos dedos Pra fora Olha a microcâmera aí Se entrega O time do interior Paulo Vitor Ajeito O Pé O som pro Chute de pé Esqueto Mandando por cima Quem é que vai entrar aí Ricardinho O camisa 19 Felipe Saraiva E o 22 Rafael Rafael 22 E Felipe Saraiva 19 no Ituano Já já É aquilo que o BSR Falava Esse é o tipo Do lance Que o Flávio Tá deixando seguir Tá seguindo o critério Agora deu sem bola Agora deu sem bola Bola à frente Aí é falta E deveria Poderia tomar Do cartãozinho amarelo Ele ganhou Ele ganhou né É Ele Chegar Vai chegar Cruzamento É o Rony Ajeitou Tirou Pateu Claudinho tira Yuri também Agora o Claudinho Dá o chutão Ficou vivo ali Pode completar o BSR É Ele pediu a bola Pra testar se a luva Que ele tava Ele tava com segurança Por causa da chuva Passou as luvas Ali na bola Duas Treze